Senhor técnico de luz e geografia, que me desse uma luzinha para ver a assistência a quem está e quem não está, que é para eu sentir mais, que eu daqui não vejo nada nem ninguém. Então, muito boa noite, minha gente. Agora sim, estou contente. Os amigos vieram. Muito obrigada a vossa presença. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. A boné que és gostável, dá-me até morrer. A minha mãe de mar, dá-me até vida. A boné que és gostável, dá-me até morrer. Minha presença foi e dret, nem eu sei se pode fazer freio, porque eu e-me tanto em sangue, mas, de coisa que és top-se. Minha presença foi e dret, nem eu sei se pode fazer freio, porque eu e-me tanto em sangue, mas, de coisa que és top-se. Nem a presença foi e dret, nem eu sei se pode fazer freio, porque eu e-me tanto em sangue, mas, de coisa que és top-se. Minha presença foi e dret, nem eu sei se pode fazer freio, Pouco de rio e andando em sangue de mar Se coisa que eu estou a perceber A mina meia de mar A mata-feira A boa na caixa que está a ver A mata-feira A mina meia de mar A mata-feira A boa na caixa que está a ver A mata-feira A minha presença foi entrete Nem a um senso para fazer fredo Pouco de rio e andando em sangue de mar Se coisa que eu estou a perceber Nem a presença foi entrete Nem a um senso para fazer fredo Pouco de rio e andando em sangue de mar Se coisa que eu estou a perceber A mina meia de mar A mata-feira A boa na caixa que está a ver A mata-feira A mina meia de mar A mata-feira A boa na caixa que está a ver A mata-feira Nem a presença foi entrete Nem a um senso para fazer fredo Pouco de rio e andando em sangue de mar Se coisa que eu estou a perceber Nem a presença foi entrete Nem a um senso para fazer fredo Pouco de rio e andando em sangue de mar Se coisa que eu estou a perceber Agora, vai aí Pouco de rio e andando em sangue de mar Pouco de rio e andando em sangue de mar Vai, vai! Vai, vai! Vai! Pouco de rio e andando Este é o armento que o poesia 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 Mão saber na construção e pê-pô Em mim da construção e pê-pô Mão saber na construção e pê-pô Em mim da construção e pê-pô Mão saber na construção e pê-pô Em mim da construção e pê-pô Vamos saber a construção do bem-vou Obrigada 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 Tchau, tchau.